hoje nós vamos conversar com vocês sobre oito plantas multicoloridas que eu cultivo aqui no quintal do tapiri amazônia e pra começar a gente trago esta linda aqui que é uma glaonema gente as a glaonemas elas têm assim uma variedade muito grande esta aqui eu trouxe como representante das aglaonemas que eu tenho aqui no quintal eu tenho assim uma coleção de mais de 30 aglaonemas e esta é uma das mais coloridas que eu tenho vocês estão vendo aqui as folhas dela é um verde com riscos é pink um rosa bem forte e com essas linhas também com rosa mais claro aí tem mais uns pinguinhos é amarelo verde limão uma das aglaonemas assim mais eu posso dizer mais linda que existem gente as aglaonemas de modo geral elas são plantas fáceis de serem cultivadas elas precisam é de um adubo bem leve é a base de substrato vegetal e água né sem encharcar meia sombra elas podem até pegar um solzinho da manhã mas não podem pegar sol forte senão elas queimam essas folhas maravilhosas como vocês estão vendo aqui olhem só este aqui é o substrato que eu cultivo tem folhas secas carvão é adubo esterco de boi então são esses os componentes que eu uso no substrato dessas lindas que eu cultivo aqui no quintal não são plantas de difíceis cultivos embora existe alguma mais raras que demora um pouquinho mais é para se desenvolver mas elas são assim conhecida como plantas coloridas olha que o caule dela gente coisa mais linda rosa a segunda que eu vou mostrar esta linda trandescante ela coloca essas flores e eu já secou mas são as flores brancas vou rodar um pouquinho aqui pra vocês verem olha aqui ela está com flores ó mas o que chama atenção mesmo gente é o colorido de suas folhas olhem que coisa mais linda esta planta gente eu encanto se vocês estão achando linda essas folhas aqui por cima agora olhem o verso dela olhem o verso dessas folhas gente essa é uma das plantas assim que eu posso dizer mais raras que eu tenho aqui no quintal vai ter gente que vai dizer mas é uma planta simples não gente ela é muito linda principalmente aos meus olhos né e as trandescante também são plantas que precisam pegar um pouco de sol eu uso aqui o mesmo substrato da isaglaonemas substrato bem leve eu posso até acrescentar um pouquinho mais de areia no substrato dela um substrato vegetal e coloca um pouquinho mais de areia um pouquinho mais de carvão gente e ela se transforma assim em um poderia dizer um arbusto né lindo muito muito ornamental também existem vários tipos de trandescante existem umas que são mais rasteiras que a gente pode cultivar com pendentes e essas aqui que se transformam mais em arbusto coisa mais linda a gente não me canso de admirar esta é tradescante aproveitando tá para pedir né quem está chegando se inscrever no canal do quintal do tapiri amazônia deixar o seu like para o nosso canal cada dia crescer mais e eu agradeço muito a todos eu sou a dora aqui do quintal do tapiri amazônia que fica em manaus no estado do amazonas gente e esta outra lindeza o que dizer está uma pequena torceira vamos ver quantas quantos filhotes ela tem 1 2 3 4 tem cinco plantas aqui quatro filhotes e a planta principal é uma glonema que eu chamo assim de rosa bebê a cor dela mesmo ela sendo multicolorida ela tem um rosa bebê um rosa pink e o verde ou seja várias cores é em cada folha também uma das aglaonemas que eu acho também muito linda que eu cultivo aqui com todo amor com todo carinho então eu trouxe duas aglaonemas para representar né as aglaonemas aqui nessas plantas multicoloridas gente este aqui é um caládio lindeni aqui um caládio que tem origem eu acredito que de origem colombiana aqui na américa latina né olhem como são as folhas dele muito lindo também um caládio ainda raro é tem alguns que o que os classificam também como xantossoma então ele fica muito assim nesse intermediário se é caládio se é xantossoma mas pra mim gente é uma planta linda e maravilhosa que adorna o quintal do tapiri que tem mais estão vendo mais folhas também ele fica bem grande olhem só veja tipo mosaico né verde branco um branco que vai mais é pro amarelo também muito muito lindo da família sendo da família do caládio é das arácias então precisa também pegar um solzinho da manhã substrato leve e à tarde mais uma sombra para ele se desenvolver perfeitamente no entanto esta lindeza aqui gente é uma calatéia também representando a família das calatéias marantas né eu tenho bastante marantas aqui também já falei em algum outro vídeo que são não são plantas de fácil cultivos de fácil cultivo mas aqui no quintal do tapiri ela se desenvolve bem também é um encanto a outra que é muito encantadora olhem o verso das folhas dela aqui ó saindo nova folha então assim uma aqui nos buraquinhos são os bichinhos que comem né são plantas de quintal minhas plantas mas também um encanto planta linda linda multicolorida gente este aqui é um cingonho também um cingonho assim ele varia muito de cores eu tenho folhas que são que nem esta aqui rosinha bem claro com algumas nervuras mas mais forte no tom rosa na mesma planta ele já tem essas outras folhas aqui ó duas folhas aqui bem mais diferentes um rosa indo mais marrom esta aqui está bem mais verde mas tem é terminação de rosa então assim uma planta também multicolorida muito muito linda uma planta que pode ser cultivada e também na meia sombra pegando o solzinho da manhã e à tarde pode a tarde tem que ser mais sombra tá gente nós principalmente aqui na minha região porque essa questão de sombra e sol é um pouco relativo eu posso dizer por exemplo a minha região que a região amazônica que em Manaus onde eu moro gente do céu aqui é muito quente durante o dia então é o sol da manhã não é o mesmo sol de outras regiões digamos região sul região sudeste então aqui na região elas só podem pegar o solzinho da manhã quando eu falo a tarde se elas pegarem sol vão queimar as folhas mas de repente o sol da tarde em outras regiões é um sol mais brando um sol mais leve elas de repente elas podem pegar esse sol né isso que eu quero assim deixar bem claro que essa questão de clima varia muito de região para região de repente uma planta que não pode pegar o sol é da tarde aqui e outra região pode então gente vamos lá vamos ver este lindo aqui é um cróton também é o cróton parafuso um cróton até simples mas assim todo pintadinho gente este cróton eu ganhei de uma senhora fiz umas compras e ela me deu este cróton era mudinha bem pequena como vocês estão vendo ele já está grande vou mostrar desde o tronco ali gente ó olha as folhas cróton são plantas gente também tipo assim é com cores mutantes quanto mais você coloca no sol mais as cores mudam então aqui ele está com essas pintinhas amarelas algumas pintinhas vermelhas mas nós sabemos que se colocarmos ele diretamente no sol aqui ele só pega o solzinho da manhã ele está no quintal vou levar ele para o pátio então se levarmos ele a pegar mais sol com certeza né ele vai colorir mais as folhas e esta outra lindona olha aqui gente olhem que coisa maravilhosa esta aqui é o escudo persa também uma planta assim que a gente se apaixona à primeira vista essas folhas é um verde quase negro com pintas com manchas pink a rosa pink coisa mais linda muito muito ornamental tem gente que nem conhece essa planta mas aqui na minha região ela existe bastante a gente encontra em feiras as pessoas sempre estão é colocando ela disponível nas feiras tá e a gente tem bastante ela o escudo persa é uma planta de origem asiática mas a gente está muito adaptada aqui na região e eu encanto gente também a mesma coisa precisa pegar pelo menos a metade do dia de sol adubo bastante leve e ela vai embora ela fica mais ou menos assim com metro de altura um metro e meio ela fica bem alta é muito lindo muito ornamental principalmente onde nós temos bastante plantas com folhas verdes então ela dá assim um contraste maravilhoso bom gente era isso que eu tinha hoje para mostrar e até o próximo vídeo